Série coreana, Round 6, fazendo o maior sucesso. Vou revelar quem é o líder. Não é o cara de preto, ele é a fachada. O líder é o jogador número 1. Vamos aos fatos. Ele conta os participantes assim que ele chega no local. Ele quer ter certeza que todo mundo que ele convocou está ali. Por isso que ele não olha o placar. Ele conta um por um e é interrompido pelo jogador 4-5-6. Ele fica feliz no primeiro jogo. Por quê? Ele tem satisfação em ver que está dando certo o plano dele. Está todo mundo morrendo. A boneca vai matando e ele corre feliz. Ele sabe exatamente a regra do jogo sem nunca ter visto aquele jogo. Por isso que você vê que ele corre no meio dos corpos totalmente feliz. Vamos lá. Ele fala para o jogador 4-5-6 que não vai morrer tão cedo. Você pode ver lá. Por que ele fala para o jogador 4-5-6 que ele não vai morrer tão cedo? Porque ele tem certeza que o jogo foi ele que criou. Tudo do jogo e inclusive as regras. Ele fica feliz que voltou muitos jogadores. Assim que ele acorda, que ele volta para o jogo, ele acorda e olha, dá uma risadinha e fala Nossa, voltaram muitos jogadores. Por quê? Ele fica feliz que o plano dele e o jogo dele vai continuar. Quanto que seria o quê? Ele é normal. Ele é o jogador número 1. Correto? Não é porque ele é o mais velho. Porque se dá um jogador 4-5-6 que é o último, seria o mais novo. E ele não é o mais novo de todo mundo que está ali. Detalhe. Ele não é o jogador número 1 porque ele chegou primeiro. Porque todo mundo que está ali chegou em vans. Cada van devia ter umas 5, 6 pessoas. Por que ele seria o jogador número 1 se ele não chegou primeiro? Se ele chegou em uma van com várias pessoas? E não é porque ele é o mais velho. Porque com certeza o jogador 4-5-6, que é o último dos números, não é o mais jovem. Então, revelado, o líder é o jogador número 1. E o mascarado de preto é só uma fachada. Correto? Vocês não acham muita coincidência o primeiro contato do jogador número 1 ser com o jogador 4-5-6? Ou primeiro falar diretamente com o último jogador? Me segue no canal no YouTube, canal DJ Júnior, me dá uma moral lá. Vamos monetizar aquele canal lá para me ajudar. Valeu!